A prisão aconteceu nove dias depois que explodiu o maior escândalo de abuso sexual do Brasil e talvez o maior do mundo que teria sido cometido por um único homem. João Teixeira de Faria, 76 anos, boa parte dele sob a acusação de usar a fé para estuprar mulheres, se entregou à polícia por volta de duas da tarde deste domingo. Este vídeo foi gravado minutos antes da rendição. Nele, João de Deus aparece ao lado do advogado Ronivan Júnior. Na hora que eu fiquei sabendo, eu me entrego à justiça divina e à justiça da terra que eu prometi. E estou indo agora para me entregar o que eu fiquei sabendo pelo meu advogado, que está aqui presente, o doutor Toron. No carro, o médium aparece abatido e calado. Se você quiser falar alguma coisa, você vai. Há cinco horas e cinquenta e nove minutos, João de Deus chegou à delegacia de investigações criminais. Houve correria e tumulto por parte da imprensa. A defesa de João de Deus chegou em seguida. Questionado sobre o porquê o médium decidiu se entregar às margens de uma rodovia, o advogado deixou claro que se trata de uma questão de segurança. Ele apenas estava no município de Abadiânia e o local foi escolhido tão somente para preservar a segurança dele, a nossa, dos policiais, por conta do trânsito de rodovia, enfim. Foi apenas um local para preservação da integridade das pessoas que estavam envolvidas. João de Deus chegou a movimentar trinta e cinco milhões de reais em um único dia de suas contas bancárias, o que deixou as autoridades em alerta. Para a defesa, houve um mal entendido por parte dos investigadores, que o cliente nunca teve a intenção de fugir. A ideia que se tinha de que ele poderia fugir porque tirou trinta e cinco milhões, na verdade não tirou trinta e cinco milhões, ele apenas tirou da aplicação. Ninguém saca trinta e cinco milhões do banco, importante dizer isso. E o mais importante, ele se apresentou dando mostras claras de que respeita a justiça, de que respeita o poder judiciário e por isso está à disposição. Nossa equipe teve acesso a fotos do médium dentro da delegacia. Nesta imagem, ele já aparece sentado sendo interrogado. Neste momento, atenção. João de Deus deixa, neste momento aqui, a delegacia de investigações criminais, quatro horas e quinze minutos aqui dentro, prestando depoimento. Ele segue agora para o IML, onde fará o exame de corpo de delito. Assim que concluído o exame, ele segue para o núcleo de custódia. De um famoso médium. Dá licença, dá licença. A polícia civil, João de Deus manteve a versão de que é inocente. A percepção da polícia civil, ele aprestou as informações dele sobre o caso, mas com certeza ele não admite, ele apresenta a versão dele sobre o ocorrido. Cabe à polícia civil provar. Com o fim do interrogatório, a defesa preferiu citar o comportamento das mulheres que denunciam o médium. Uma forma de reforçar que João de Deus seria, na verdade, vítima de calúnias. Esta holandesa, eu estou recebendo informações já com um dossiê, de que tem um passado nada recomendável, o que pode descredibilizar a sua palavra. Não estou a dizer que ela era uma prostituta e tinha um passado de extorsão. A comprovação destes e de outros fatos, se pessoas querem se aproveitar para pedir dinheiro, se pessoas estão dizendo a verdade ou não, se o passado dela a compromete ou não, tudo isso vai ter que ser analisado serenamente a partir da crítica a esses depoimentos. E nós não fizemos isso ainda porque, como disse, não tivemos acesso a esses depoimentos. O doutor não fica parecendo um jogo sujo dizer que essa mulher, pelo fato de ela ser uma ex-prostituta, ela estaria jogando sujo com João de Deus? Olha, jogo sujo é alguém acusar falsamente outra pessoa de prática tão grave. E o que eu estou procurando dizer, sem entrar nessa linha de jogo sujo, é que nós precisamos fazer um escrutínio calmo para não linchar uma pessoa sem direito de defesa. Quando a gente fala, a defesa fala que ele fez um acordo, porque realmente fez um acordo com a filha dele, para que fazer um acordo se a pessoa não teria culpa? Não, a história é muito diferente. Essa moça foi internada várias vezes, foi uma forma até de ajudar a filha. E aí se celebrou um acordo no processo civil. Ela fez mais de um vídeo retirando e desmentindo essas acusações. E depois voltou à carga. João de Deus ficou aproximadamente 10 minutos no Instituto Médico Legal. Neste vídeo, ele aparece deixando o IML de cabeça baixa e acompanhado por policiais. Às 11 horas em ponto, o comboio trazendo o médio chegou ao presídio Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia.